ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no ar. O nosso tema de hoje é Devo desistir dessa pessoa? Vamos ver se você deve desistir dessa pessoa? Você vai mentalizar a energia da pessoa que você gosta e vamos descobrir se você deve desistir desse ser humano. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, mas também é uma tiragem atemporal, serve para qualquer momento que você for assistir esse vídeo aí, tá bom? Se você está vendo esse vídeo, não é por acaso. Desde já eu agradeço a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que tem mandado os seus depoimentos, todo mundo que tem participado do canal direto ou indiretamente. Gratidão total a todos vocês, tá bom? Opção número 1, a pedrinha branca. Opção número 2, a pedrinha verde. Para quem está no relacionamento com essa pessoa ou já teve um relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Opção 3, a pedrinha roxa. Opção 4, a pedrinha preta. Para quem nunca teve nada, é alguém que você está conhecendo, é alguém que você já conhece e você quer saber se você deve desistir de vez dessa pessoa. Pessoal, o canal Enigma do Oriente é um canal que tem parceria com outros canais e eu trago aqui o canal hoje da minha amiga Nugum Tarô. Dá uma passadinha lá, é N-U-G-U-M, Nugum Tarô. É um canal maravilhoso, a pessoa tem o dom maneiro também. É uma pessoa que sabe o que está dizendo, sabe o que está falando. Então vale a pena você conferir. Quem for lá no canal da Nugum Tarô, botar nos comentários lá. A pessoa que mais colocar nos comentários que o canal Enigma do Oriente está falando dela, vai ganhar 5 respostas, tá bom? A pessoa que mais colocar nos comentários lá do canal Nugum Tarô falar, eu quero participar da promoção do canal Enigma do Oriente. Quem mais colocar comentários lá vai ganhar 5 respostas. E também no canal Cantinho da Maria Mulambo, da minha amiga Keisa. Quem for lá no Cantinho da Maria Mulambo encher de comentários, se inscrever no canal, também vai ganhar 5 respostas, hein? Estou tentando ajudar vocês. Então vai lá no canal das minhas amigas, curtem, digam que o Igor mandou vocês lá, se inscrevam no canal e você vai ganhar aí suas 5 respostas. Quem mais fizer, tá bom? E durante o vídeo eu vou falar 3 palavras. Quem juntar as 3 palavras vai ganhar 5 respostas. A primeira pessoa que mandar as 3 palavras, pra mim, vai ganhar 5 respostas, tá bom? A corrente, a energia da tiragem de hoje, a Camanha Emanjá, coloque o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você quer ao seu lado, das pessoas que você ama. Que Mãe Emanjá abençoe a todos. E participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas, tá bom? WhatsApp 21 98 655 6776. Está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Traz a sua energia pra cá. Vamos ver se você deve desistir desse ser humano. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Quem quer live no canal, coloque nos comentários. Vamos que vamos, hein? Lembrando que todos os decks são preparados antes da nossa tiragem começar, tá bom? Viva a Mãe Emanjá, Adoyá. Você deve desistir dessa pessoa? Você já se perguntou isso? Lembrando que a opção número 1 é pra quem já teve relacionamento ou está no relacionamento sério com essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa maravilhosa pra cá e vamos desvendar se você deve desistir dessa pessoa de vez. Porque às vezes, gente, não tá dando certo, né? Ou às vezes a pessoa não anda, não se mexe e você perdendo tempo e a vida passa rápido, né? Pra você escolher a opção 1 da nossa mãe Emanjá Pedrinha Branca, se você deve desistir desse ser humano. A carta que iniciamos é a carta do diabo. É uma carta de apego, tá, pessoal? É uma carta que fala de apego, é uma carta que fala de muito desejo. Ou seja, você tem muito apego por esse ser humano, você tem muita vontade de estar com ele, é quase uma obsessão sua. Muitas vezes, vezes você não sabe nem se é amor, tá? Pra quem escolheu ser um tímido, você é uma pessoa que sente muito ciúmes desse ser humano ainda, muito desejo, muito tesão e muita vontade de estar junto. De uma certa forma, você sente muita confusão também. Por quê? Tem hora que você quer que a pessoa se aproxime. Entendeu? Então você vive esse dilema. Mas o que eu posso te falar, se você deve desistir ou não dessa pessoa? As cartas mostram o seguinte. Se você acreditar ou não desistir, haverá uma movimentação dessa pessoa ainda. Aonde você vai ter sucesso nessa situação? Resta saber se você está disposto ou disposto a se permitir isso. Haverá uma rápida evolução nessa situação. Não vai demorar mais. Mas você tem que saber gerar essa energia. Por quê? Tem momentos que você deseja muito essa pessoa e tem momentos que você quer que ela desapareça. Então você fica nesse dilema, mandando duas informações diferentes para o universo. Se você resolver escolher uma opção e, por exemplo, se você realmente quiser essa pessoa, seu objetivo vai ser alcançado, tá? Pode ter certeza. Desde que você realmente queira isso. E isso virá pra você. É o que a espiritualidade manda te dizer. Por que isso? Porque essa pessoa também gosta de você e você ainda vai ter satisfação amorosa com essa pessoa. Então, portanto, você não deve desistir. Por quê? Você logo vai estar celebrando. Logo, logo você vai ser recompensada ou recompensado por toda essa vontade, por todo esse amor que você tem, por todo esse desejo que você tem. Desde que você saiba realmente o que você quer. A espiritualidade manda te dizer que vocês vão ter um encontro ainda, tá? Um encontro íntimo, onde vai ser lá uma harmonia pra vocês. Mas é lógico, se você acreditar. Muitos querem e poucos acreditam e nada acontece. Simplesmente é isso que ocorre. Bom, vem notícias pra você, vem mensagens, tá onde essa pessoa vai te oferecer uma estabilidade. É uma pessoa imatura também, verdade seja dita. Mas a pessoa também não perdeu o fogo nem a paixão por você. E por isso existe a possibilidade de vocês terem essa reconciliação ainda. Porque essa pessoa também gosta de você. E eu vejo essa pessoa aqui com mais compreensão. Sabendo melhor o que ela ou ele quer ainda com você. Mas a pessoa também acha você muito confusa ou confusa. Por isso esse distanciamento também. Então você já sabe. Se você resolver essa questão que eu estou dizendo, a questão onde você deve saber realmente o que você quer, você vai ter o que você deseja. Porque a espiritualidade está te dizendo que basta você aceitar realmente o que você quer, tirar essa confusão momentânea que você está tendo, que você vai ter boas notícias, tá? E são notícias inesperadas que vão trazer uma estabilidade pra você, aonde vai resolver essa situação de uma hora pra outra. Você vai até tomar um susto. Por quê? Esse ser humano vai te oferecer uma estabilidade. Já planeja isso, ele ou ela. Só o não fez ainda porque você está mandando uma energia ao contrário a isso. E com isso há bloqueios, há afastamento, acontecem tecidos que afastam você cada vez mais. Mas, enfim, o que essa tiragem do número 1 quer te dizer é pra você não desistir do amor que você tem por essa pessoa. Pelo contrário, está falando pra você acreditar, se entregar, vibrar uma boa energia, porque nova oportunidade virá de você ter o seu desejo realizado. Qual é o seu desejo? De vivenciar uma vida com essa pessoa. De ter a oportunidade de ter um grande amor com essa pessoa, porque você acha essa pessoa muito especial, e você sente saudade, sente amor. E aqui a espiritualidade fala que vai lá no começo. Se assim você quiser, basta você se policiar, mandar, imanar uma energia de positividade para o universo, para que você seja atendida ou atendida. Porque, meu amigo, minha amiga, se você que quer não acredita, imagina as outras pessoas. Você entendeu? Muitos querem, mas poucos acreditam. Por isso que a maioria das pessoas não consegue seus objetivos. Só você olhar no comentário e como tem gente que acredita e consegue o que deseja. Tudo é fé, gente. Tudo é energia. Nós somos movidos à energia. Quando você aprende a lidar com as energias, você materializa qualquer coisa que você quer. Fica a dica do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Essa foi a opção número 1. Deixa eu ver o meu nome errado aqui. Pessoal, quero lembrar vocês do número 1. Se não combinou com a sua realidade, assista ao Montinho Número 2, que também serve para vocês, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá? Via gravação de áudio, ou gravação de vídeo, pelo WhatsApp. Fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. muita gente conseguindo seus objetivos aí, tá? E fico muito feliz. Durante o vídeo, pessoal, eu falo 3 palavras, tá? São 3 palavras, aonde você vai juntar essas 3 palavras e vai mandar para mim via WhatsApp. A primeira pessoa que mandar via WhatsApp as 3 palavras vai ganhar 5 respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. E pensando em uma forma também de vocês ganharem também mais respostas, eu tenho 2 canais de 2 amigas, aonde vou passar o nome agora. Quem for nesses canais e inscrever, eu vim aqui, Amanda do Igor, ele pediu para curtir o seu vídeo e se inscrever, e ele está falando do seu canal lá. Quem mais fizer isso nos comentários dos canais que eu vou falar aqui vai ganhar 5 respostas também, tá bom? O primeiro canal é o canal NU Nugum Tarô, gente. Vai lá no canal NU Nugum Tarô, enche de comentários lá no canal da minha amiga e o outro canal é o cantinho da Maria Mulando. Vai lá no canal Cantinho da Maria Mulando, enche de comentário, se inscreva, quem mais fizer vai ganhar também as 5 respostas. Bom, eu estou dando meio para vocês participarem e ganharem Basta você se esforçar também Curte, se inscreva no canal aqui também, que é muito importante Vamos agora para a opção 2, a pedrinha da cor verde Salve a mãe Emanjá Será que você deve desistir dessa pessoa? Traz a energia dessa pessoa para cá Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like E ative o nosso sininho aí Salve a mãe Emanjá, adoe a mãe Emanjá Vamos ver com a mãe Emanjá Se você insiste ou se você desiste desse ser humano aqui, pessoal Traz a energia dessa pessoa para cá Lembrando que a opção número 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Ou estão tendo, ou estão vivenciando esse relacionamento ainda com essa pessoa Para você que escolheu aqui a opção número 2, a pedrinha da cor verde Se você deve insistir nessa pessoa Bom, presta assim, você deve desistir dessa pessoa O que eu posso te dizer é o seguinte Essa pessoa aqui é uma pessoa Que está dando muito ouvido A outras pessoas Tem muita fofota envolvida na relação de vocês E isso trouxe ou traz momentos difíceis para vocês O que acontece aqui? Essa pessoa é um pouco imatura E ela se permite Acreditar em tudo que as pessoas dizem Ou ir pela cabeça dos outros Aqui fala o seguinte Se você quer essa pessoa Você vai ter também essa pessoa Só que é uma pessoa Que pode ter te traído Ou você pode achar que ela te traiu Ou seja É muito difícil você viver com desconfiança Então aqui é falado Que você realmente deve desistir dessa pessoa Por que desistir? Porque qualquer relacionamento Quando começa Ou quando tem algo tão grave assim Que possa ter atrapalhado Ou quando já tem desconfiança Ele não vai dar certo de forma alguma Porque você é o tipo de pessoa Que você não vai conseguir Esquecer o que aconteceu Estou falando para quem foi traída ou traído, tá? Ou para quem desconfia desse ser humano Se você não é essa pessoa Desconsidera essa geragem que não é para você Bom, para você que vive essa situação Que eu acabei de falar É uma situação que te deixa muito mal Uma situação que te deixa Sem saber realmente o que você quer E isso é o que eu posso te garantir Se você resolver perdoar esse ser humano Perfeito Mas perdoar e esquecer Aí não é para você desistir Mas está sendo dito aqui Que você é o tipo de pessoa Que não consegue esquecer das coisas Caso você seja essa pessoa Aí você tem que desistir Porque aqui o perdão é necessário Para que vocês possam ter estabilidade E para que o relacionamento sério Entre vocês vai acontecer Se você perdoar Entenda de uma vez por todas Se você perdoar Você vai ter esse ser humano do seu lado E vocês vão se informar com a família Tem que perdoar Entenda Senão não vai dar certo Estou sendo bem honesto aqui com vocês Então analisa o que está sendo falado Agora Se você não conseguir perdoar Realmente você deve deixar para lá Porque vem um novo amor para você Preste bem atenção Muitos de vocês estão vivendo uma vida Onde você está perto de ter uma depressão Você vive cheio Você vive em interesse Você vive com dúvidas Você está deixando de viver Por causa de uma pessoa Por isso que para muitos de vocês Está sendo falado para você desistir Está sendo falado para a pessoa Que não consegue tirar a situação da cabeça A situação que aconteceu Aquela tristeza E isso está acabando com você Então a espiritualidade fala Antes de você gostar de alguém Você tem que gostar de você mesmo Se você não sair dessa tristeza Se você não sair desse desespero Você não vai conseguir Viver uma boa vida daqui para frente É chegada a hora de você querer acordar Se valorizar Se colocar em primeiro lugar Para você poder trazer para você Energia do amor Que vem um novo amor para você Se você realmente se colocar Se colocar em primeiro lugar Você vai dar a volta para você E vai vir um novo amor para você Onde você vai vivenciar Uma vida melhor Porque hoje a sua vida É uma vida de dúvidas É uma vida de engano Uma vida de medo Você vive uma angústia Você não consegue Realmente Sair dessa situação Muitos de vocês Muitos de vocês Podem estar indo até Em psicólogo Ou podem até estar fazendo Trabalhos espirituais Para tentar Tirar essa tristeza Dos seus caminhos Entendeu? Agora um outro grupo De pessoa É o grupo das pessoas Que não deve desistir Presta atenção Para você que não deve desistir É você que não foi traído Ou traída Você que não desconfia Dessa pessoa Vocês sim Não devem desistir Que vai ter Um momento bom Para vocês Essa pessoa volta Demonstrando amor Tirando a tristeza Do seu coração Trazendo uma estabilidade E tirando Todo aquele desespero Que você estava tendo Para quem não Desconfia Dessa pessoa Para quem não foi traído Você não deve desistir Para quem foi traído Ou desconfia De traição Você realmente Deve desistir Porque isso está Desfazendo mal Ficou bem claro Né pessoal? Essa foi a tiragem Número 2 Da mãe Emanjá Tiragem forte Né pessoal? É difícil Para mim Chegar aqui E falar Você deve desistir De uma pessoa Que você gosta Mas viver Com alguém Que você desconfia Realmente Não tem como dar certo Tá bom? Se ele não combinou Com você Faça uma tiragem Com a sua energia O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas A 19 horas Tá? De segunda A sábado Participe da nossa promoção Também Onde eu respondo As 5 perguntas Não deixe de participar E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Palavra premiada Vinho Canal Enigma do Oriente Vamos para a opção Número 3 A pedrinha da cor roxa Tá pessoal? Vamos ver Na pedrinha da cor roxa Se você deve Desistir dessa pessoa Lembrando que A pedrinha da cor roxa É a opção Número 3 São para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento Com esse ser humano Mentaliza aí Essa pessoa Já falei A primeira palavra A premiada Vamos ver aqui Agora Para você Que nunca teve Nada com essa pessoa Se você deve Desistir Dele Ou dela Você já se inscreveu No canal Já deixou Seu like Já ativou O sininho Gratidão 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 Canal Enigma do Oriente É o canal Da coruja Pessoal Lembrando que Todos os decks São preparados Antes de começar A nossa tiragem Salve a mãe Emanjá Vamos ver Com a mãe Emanjá Aqui Se você deve Desistir Dessa pessoa É alguém Que você gosta Alguém Que você está Conhecendo Mas do nada A pessoa mudou E você quer saber Se você deve Desistir Traz a sua energia Para cá Pensa Na sua Situação Para você Que pensou Na sua situação Traz a sua energia Para cá Se você deve Desistir Dessa pessoa Deixa eu beber Um copo de água Pessoal Para você Que escolheu Aqui a opção Número 3 Você é uma pessoa Que está Carregando Número das costas Eu vejo Que você Quer um novo caminho Você quer Mudar a sua vida Você quer Começar Do zero Você quer Seguir a sua vida E para isso Você precisa De uma nova pessoa De um novo amor Ou seja Essa situação Que você está Querendo aí É essa pessoa E você quer saber Se essa pessoa Está no seu caminho Se você deve Desistir Dessa pessoa Bom Aqui é falado Para você O seguinte Essa pessoa Que você gosta É uma pessoa Que também Tem interesse Por você sim E tem sim Interesse De trazer Uma mudança Na sua vida Essa pessoa Entende Que vocês Podem ter Um momento Feliz Mas é uma pessoa Devagar também Você não deve Desistir Dessa pessoa Porque você Vai ter A vitória De ter Essa pessoa Até porque Vocês têm Uma conexão De vidas Passadas Vocês são Parceiros ideais E vai vir Uma nova oportunidade Onde vocês Podem sim Ficar juntos E resolver Qualquer tipo De problema Que possam Estar atrapalhando Vocês Essa pessoa Eu vejo Que essa pessoa Aqui Ela está passando Para um certo momento Na vida dela Onde ela está Precisando Mudar A situação Na vida dela A vida dela Está muito Parecida Com a sua E vejo Que isso Vai ser O pivô Para poder Fazer vocês Ficarem Juntos E reconstruírem A vida juntos Por quê? Essa pessoa Tem um trauma De alguma coisa Relacionada Ao relacionamento Do passado Assim como você E quer Uma nova oportunidade De mudar A vida amorosa Dela Ou dele E vê em você A total possibilidade Por quê? A pessoa acredita Que você Ou tem um coração Bom Que você É uma pessoa Que tem os atributos Que ela gosta E essa pessoa Vai demonstrar Para você Mais sentimentos Mais vontade De estar junto Essa pessoa Estava um pouquinho Ausente Ou um pouquinho Indiferente Porque estava Assim Passando por Certos momentos Rorindo Mas agora Resolveu acordar Para viver E você faz Parte Da vida Dessa pessoa Essa pessoa Quer que você Participe Essa pessoa Por menos De se perder Vai se Vai escolher Uma direção E vai seguir Eu vejo Essa pessoa Te surpreender De uma forma Boa Benéfica Aonde vai Demonstrar Para você Uma saudade Uma vontade De estar junto Essa pessoa Ela vai demonstrar Para você Uma harmonia Você vai notar Que essa pessoa Vai se chegar Mais a você Vai começar A te dar sinais Que está afim De você De uma forma Diferente De antes Essa pessoa Aqui Ela tem Total disposição Para poder Te ofertar Uma estabilidade Para poder Demonstrar Para vocês Que vocês Podem viver Momentos felizes Essa pessoa Pode estar Terminando Com alguém Para ficar Com você Ou pode Ter acabado De terminar Mas sim Essa pessoa E você Vão ter momentos Que você Estão quer Que você também Quer Estimamente Com essa pessoa Essa pessoa Te ver Como uma oportunidade De um novo amor Por isso Que essa pessoa Vai se jogar A seus caminhos Esse ser humano Aqui Quando pensa em você Pensa com muito desejo Pensa com muita vontade De estar junto E tem também Um tesão A vontade De ter um outro Ítimo Não é só sexo Mas isso aí também Faz total diferença Essa pessoa Fica imaginando Como seriam Vocês novamente Juntos Para quem já teve Alguma cozinha Juntos com essa pessoa No momento Para quem não tem Essa pessoa Fica imaginando Como será O momento de vocês Mas independente De qualquer situação Vem sucesso Vem uma plenitude Vem aí Realmente O momento Que vocês vão ter Com essa pessoa Aqui Aqui claramente Não é para você Desistir dessa pessoa Porque essa pessoa Não vai desistir De você E vai realmente Se arriscar Aqui gente Tem total chance De ter um relacionamento Sério Você e essa pessoa Tá É o que a mãe A mãe já manda Dizer para você Do número 3 Lembrando Não combinou Com a sua energia Uma tiragem Para várias pessoas Assista O montinho Número 4 Que também É para você Que nunca Teve nada Sério Com essa pessoa Tá bom Salve a espiritualidade Segunda palavra Premiada É Champanhe Tá pessoal Anote As 5 As 3 palavras Premiadas E concorra E ganhe 5 respostas Tá bom Para a primeira Pessoa que me mandar WhatsApp A primeira pessoa Que me mandar Mensagem no WhatsApp Com as 3 palavras Vai ganhar As suas 5 respostas Participe Da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De 9 horas A 19 horas De segunda A sábado Tá pessoal Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo E fazemos E desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Canal Enigma Enigma do Oriente Lembrando a vocês Que todos os decks São preparados Antes de iniciar A nossa tiragem Por isso Não perco horas Aqui embaralhando Tem que falar isso Que os curiosos Ficam Observando Observando Para falar Alguma coisa Tá cheio De olhantes Aí gente Tá cheio De inveja Sempre tem Né? Vamos que vamos Canal Enigma do Oriente Opção 4 Da Mãe Emanjá Tem gente Que não tem nada Para falar A gente procura Alguma coisa Para falar Entendeu? Aí eu mando Comprar um gato Para tomar conta Da vida do gato Que tem sete vidas Aí a pessoa Acha que eu sou Eu sou Da Pavirana Vamos lá Opção 4 Mãe Emanjá Já falei As duas palavras Premiadas Vou falar mais uma Para você Que escolheu Opção 4 Se você deve Desistir dessa pessoa É que diz que não Espera mais um pouquinho Que vai valer a pena Essa pessoa Vai ser sua Entendeu? A atração É muito forte A química de você Isso também É muito forte A que já pede Para você esperar Um pouquinho Você e essa pessoa Vão ter o momento De você Essa pessoa gosta De você Não fala É uma pessoa Que não tem Muita experiência É uma pessoa Um pouco madura Mais ou menos Que essa pessoa Te vigia Fica querendo saber O que você está fazendo E logo Você e essa pessoa Vão ter Momento de você Essa pessoa Quer ter sucesso Com você Quer ter aquele Momento gostoso Vem aí Com mais estabilidade Nessa situação De vocês Onde as coisas Vão florescer Você vai ter Essa pessoa Nos seus braços Logo, logo Vocês vão estar juntos É uma pessoa Mais jovem Age sem pensar Às vezes Mas tem muito desejo E por agir Sem pensar Vai se jogar Nos seus braços Assim de uma hora Para outra Fazendo um convite Para vocês saírem Para vocês conversarem E vejo que essa pessoa É uma pessoa boa Não é uma pessoa ruim Não E tem muito desejo Por você Mas muito desejo Mesmo Palavra premiada Gente A última palavra Premiada É cachaça Já falei as três Se a pessoa Te deseja Muito Gosta de você Vai te surpreender Positivamente É uma pessoa Que está um pouco Isolada Ou isolada Mas vai fazer Total diferença Por quê? Pensa em você Com desejo Está tomando coragem Para te chamar Para sair Essa pessoa Tem muita Vontade De te tocar Tem muita Vontade De ter Alguma coisa Com você E essa pessoa Que não tem Uma paixão Com você Forte Vai deixar As coisas Florescerem É o menos A pessoa conversando Com pessoas Sobre você Para saber Como é que você está E tem gente Ajudando Ou pensando Em ajudar Você A ficarem juntos Mas de qualquer maneira Eu vejo que isso Logo vai acontecer Inevitável Que vocês saiam Que vocês se envolvam Para quem você se envolveu Você vai se envolver De novo Com essa pessoa A espiritualidade Traga essa mensagem Essa pessoa E você Vocês vão ter Um momento De vocês Íntimo Logo logo E essa pessoa Não quer só sexo Com você não Essa pessoa Quer uma oportunidade De demonstrar Que pode sentir Fazer feliz Também Ou seja A opção Quarta Para você Não desistir Essa pessoa Compartilhe Esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Ative o sininho Deixe os seus comentários Seu comentário É muito importante Com isso Você ajuda o canal E coloca aí Se você quer Que o canal Tenha live Canal Enigma do Oriente Um beijo Para todos vocês E gratidão Enigma do Oriente